Nestes últimos anos, o Brasil está sofrendo muito. Nós perdemos muito no país e na nossa cidade de Porto Alegre. Desde o golpe que derrubou o nosso projeto popular, o nosso projeto de nação do governo federal, o povo brasileiro e todos nós temos pago um preço muito grande por esta derrota. Mas nós estamos a 70 dias de um processo eleitoral. E aqui na nossa cidade de Porto Alegre, será um dos lugares onde nós começaremos a dar uma grande resposta na virada que queremos para a política brasileira. Nós temos dois grandes candidatos, a nossa Manuela e o nosso Rosseto, prefeita e vice-prefeito. Nós temos história, nós temos projetos, nós temos sonhos, Nós sabemos como governar Porto Alegre e nós queremos mudar Porto Alegre de novo. Nós queremos recuperar esperança, nós queremos devolver dignidade para as pessoas. Nós queremos, aqui em Porto Alegre, um governo que seja símbolo do combate ao fascismo. Um governo da democracia, um governo da cultura, um governo da educação, um governo da pluralidade. Um governo que respeita as pessoas e um governo que trabalha para construir justiça social. É por isso que eu quero convidar todos vocês, do dia 12 às 17 horas, que é sábado, a virem conosco participar do grande ato político da nossa convenção. Vamos dali fazer a grande arrancada neste espaço virtual para levar a Manuela e o Rosseto à Prefeitura de Porto Alegre. Todos nós queremos muito esta vitória e será cada um de nós que, de mangas arregaçadas, com muitos telefonemas, muitos WhatsApp, muitas conversas, vamos conquistar esta grande vitória da democracia na nossa Porto Alegre. É Manuela a prefeita, Rosseto vice-prefeito e a vitória será de todos nós. Abertura Alegre 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 Abertura Alegre